Notícias Interativa, oferecimento Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos, 5 anos em Querência, qualidade elétrica e hidráulica para sua construção, vai na Evolução, 3529-2715, Evolução Materiais Elétricos e Hidráulicos. Vamos falar com a Cleide Mocini, coordenadora do esporte de Querência, sobre essa nova etapa dos esportes, novo campeonato, né Cleide? É isso aí, bom dia aos ouvintes, bom dia às pessoas que estão assistindo, é um prazer sempre falar de esporte, sempre digo isso, e a gente está aí com o maior campeonato de futebol de campo, diria, da região até. Temos no campeonato de futebol de campo 26 equipes da Série A e Série B, mais o veterano ainda, que a gente acredita que vai dar umas 5 equipes, então vai passar de 30 equipes de futebol de campo. Futebol de campo é a modalidade que mais precisa a gente, são 22 atletas envolvidos, mais treinador e comissão técnica, então a gente vai envolver aí quase 800 pessoas nesse campeonato. Então, como eu sempre disse, a nossa meta é atingir o maior número de pessoas e nesse campeonato a gente está aí muito feliz pela quantidade de equipes. Vamos ter muitas equipes indígenas, temos 9 equipes indígenas, então o povo indígena que agora tem estrada para chegar até na cidade, em peso, né, no campeonato de futebol 11, aonde que a gente vai estar aí trabalhando com dois campos, né, o estádio municipal Oswaldo Gorgém e o CT da Escolinha do Grêmio. Então, a gente vai ter rodada nos dois campos a partir desse fim de semana, para a gente conseguir aí, antes que chegue a chuva, tocar pelo menos a primeira fase. Queremos fazer o campeonato de futebol de campo em dois meses, né, começamos agora dia 14, até dia 14 de outubro a gente quer estar terminando ele, para daí outubro e novembro já o nosso campeonato de futsal acontecer. Então, o esporte está de vento em popa, estamos aí trabalhando também para largar o regulamento da etapa de pipa, né, do primeiro festival de pipa, a gente vai ver a premiação, vai largar o regulamento para a comunidade, está muito, está pesquisando, está procurando saber do festival de pipa, então até amanhã, se Deus quiser, já sai o regulamento das pipas. No sábado também, começamos o campeonato municipal de handball, né, lá no quadro poliesportivo Carlos Bezerra, né, que vai ser lá dentro do setor F, então, o campeonato municipal de handball, com equipes feminina e masculina, né. Então, o esporte está de vento em popa, força total agora nesse segundo semestre, graças a Deus a pandemia baixando aí, deixando a gente trabalhar. Vamos ter também na fase educacional, as equipes se preparando para os jogos estaduais, que não terá fase regional, terão só a fase estadual, então a querência vai participar em Sorriso, Nova Mutum, Campo Verde, da fase estadual, já direto, e é claro, como eu sempre digo, contamos com você, pai, você mãe, você avó, você parente, que quer assistir bons jogos em querência, quer torcer para o seu filho, seu neto, vá nas quadras, vá no campo Oswaldo Gorgém, no CT da Escolhendo Grêmio. Onde tivemos a reunião, né, as equipes vieram, né, tiveram muito, a gente ficou feliz, porque não tínhamos reclamações, né, nós terminamos o campeonato de futebol 7, e as equipes que participaram saíram felizes. Então, que é o nosso objetivo, o nosso objetivo é o esporte trazer alegria, trazer qualidade de vida, trazer saúde mental, saúde física, e a gente pôde sentir ontem, nas 26 equipes presentes, que isso está acontecendo. Então a gente fica muito feliz com o nosso trabalho, esperamos aí poder contar sempre com a comunidade querenciana, né, com o pessoal da arbitragem aí, que a gente sabe que a maior polêmica de um jogo é o árbitro. Sempre a equipe que perde, ela culpa o árbitro. E nós temos um quadro de arbitragem muito bom, a gente quer agradecer aos nossos parceiros, como eu sempre falo, juntos somos mais fortes, e a gente é companheiro dos árbitros. E no campeonato de campo, teremos o árbitro, os dois bandeirinhas, a mesária, então a equipe aumenta, né, de trabalhadores para fazer o esporte. E a gente sabe que sozinha a gente não faz nada. Se todo mundo não der a sua parte e não colaborar, o esporte não é o lazer de querência. Então como a gente quer que o esporte seja o lazer de querência, a gente tem que trabalhar junto, com força total, com a imprensa, é claro, com o nosso prefeito, Fernando Gurgem, que é o amante número um do esporte, a nossa secretária Rosita, que dá esse apoio total para a gente, eu diria que ela é parte fundamental para que tudo isso aconteça na total harmonia. E assim, nós chegar no final do ano e poder conversar com vocês, como sempre, com a sensação de dever cumprido, né, que esse é o nosso grande objetivo. Sobre o futebol, esse campeonato de campo, vai ter alguma premiação? Então, como que funciona a premiação do futebol de campo? Nós temos Série A e Série B. Na Série A são 10 equipes, na Série B são 16 equipes. Na Série A, a inscrição é 300 reais e a prefeitura dobra o valor de inscrição na premiação. Então a premiação da Série A é 6 mil reais. Na Série B, a premiação é o valor das inscrições, que é só 200 reais. Então a Série B são para as equipes que estão iniciando, que querem subir para a Série A. Então vai cair da Série A 2 e sobe da Série B 2 para o ano que vem. Então a premiação é em cima das inscrições e na Série A a gente dobra o valor das inscrições. Sempre lembrando que a prefeitura entra também com toda a arbitragem. Futebol de campo envolve três árbitros, como eu falei para vocês. E a arbitragem é algo que se torna caro quando se envolve muitos jogos. Então nós temos aí cada jogo um árbitro de futebol de campo, ele ganha 150 reais. Então ele apita duas horas no sol, ou é mais puxado. Mas também pela quantidade de equipes e jogos, então ele se torna um campeonato grandioso. O futebol de campo envolve um leque muito grande de pessoas e até de custo. É o maior campeonato da cidade. O maior campeonato da cidade é o campeonato de futebol de campo, que envolve mais gente. E também o mais atrativo, porque por enquanto ainda o futebol é o esporte mais visto no Brasil, que a televisão mais mostra. Então a gente sabe disso e o peso fica um pouquinho maior no futebol de campo, a nível de gastos, de envolvimento, de pessoas, enfim. Mas o nosso objetivo é fazer, fazer bem feito. Graças a Deus a pandemia nos liberou para fazer. Eu sempre digo também, qualquer acontecimento extra, a gente é obrigado a parar e retomar depois. Então ontem a gente fez a reunião e a gente colocou. A pandemia elevou, voltamos numa outra onda, somos obrigados a recuar. A saúde, então, ela é o nosso guia, ela é o nosso termômetro de ir para frente ou parar o campeonato. Ativa Telecom. Internet e fibra óptica para sua casa ou empresa. Planos de 75 a 300 mega. Confira. Ativa Telecom em Querença e Ribeirão Cascaleira. Telefone 3529 1800. Ativa Telecom. 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 Ativa Telecom.